Pessoal, outra filmagem curta, só para mostrar para vocês as adaptações que eu fiz, é para as filmagens, eu gosto de viajar e filmar tudo, então eu tenho uma SJCAM 5000X Elite, e aí eu prendi ela no retrovisor, porque ela ficava presa por uma ventosa no vidro, só que de vez em quando ela cai, com o tempo ela começa a cair, e também não esquenta muito, a viagem longa, no sol ela fica muito quente, dá problema nas gravações, já perdi muitos vídeos por conta disso, então procurando uma solução, aí eu achei essa, vem essa cinta para você amarrar no capacete, e aí eu adaptei ele para colocar no vidro, no espelho retrovisor, ela está presa aqui, no retrovisor, com a ventosa, não atrapalha a visão do retrovisor, e aí eu tinha uma outra, Xing Ling, o que eu fiz? Eu botei ali um cabo, uma extensão USB, e coloquei ela filmando lá atrás, vou mostrar para vocês, aí eu botei essa aqui filmando para trás, também ela vem com uma cinta, essa cinta está no encosto de cabeça central, e ela está presa aqui, e aí quando eu quero filmar para trás, eu só ligo lá o adaptador na tomada, e aí ela começa a gravar, fica bem escondidinha aqui, e aí é mais um item de segurança, ela trabalha junto com aquela que está lá na frente, lá no retrovisor, e aí depois a gente faz a edição. Valeu pessoal, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.